Muito boa tarde a vocês que se encontram vivo conosco através do Facebook do grupo Lente Digital, é tarde para fazer história meu amigo, é tarde de muito handball cearense categoria infantil, campeonato cearense em handball, quem está comigo nas imagens é Glaucinei de Furtado, aqui do meu lado meu diretor, que honra eu tenho hoje de ter do meu lado meu diretor para fazer os comentários desse primeiro jogo, muito boa tarde meu diretor Daniel Furtado. Oi aoi, muito boa tarde a você de casa, não, deixando o Silvio Santos de mão, mas boa tarde 21, boa tarde Glaucinei, boa tarde a todos vocês que vão acompanhar a partir de agora o handball cearense pelo grupo Lente Digital de Comunicação, pela manhã vocês acompanharam aí a seletiva da Brasileirinho e agora o handball e amanhã pela manhã tem liga de futebol de salão, quase decisiva, mas hoje é handball 21, hoje é categoria infantil juvenil, é isso? Infantil, categoria infantil, atletas de 13, 14 anos de idade, campeonato cearense movimentando aí o estado marquinha, ô marquinha cearense eu tô com saudade dele, ô rapaz que honra, tô com saudade dele, Glaucinei Furtado boa tarde minha querida, muito boa tarde Vitinho, muito boa tarde Daniel, muito boa tarde a todos, estamos aqui para mais uma tarde de transmissão de handball, é tarde para fazer história, direto aqui da região, direto da região metropolitana de Maracanau, desculpa Glaucinei, é porque aqui tá meio sol pra cada pessoa viu, vou te dizer, o sol tá batendo aqui nos meus olhos, o pessoal da arbitragem tava na parte superior ali, já correu pra parte inferior Vitinho, é, é, tá por causa do sol, já bronzearam lá demais né Daniel Furtado, então o jogo de hoje gente, handball, miraíma, contra a equipe da cidade de Tejo Suoca, Daniel Furtado, categoria infantil, do menino de 12, 13 anos aí, movimentando o handball cearense Daniel Furtado, eu vou já pras escalações, vamos eu tô pegando um bronze aqui muito, um bronze aqui muito legal, não chegar em casa bronzeado a mulher me bate, por isso que eu fui pra praia, é, é brincadeira um negócio desse, ô Daniel Furtado, então vamos aqui pras escalações, o handball miraíma vem com o número 1, Guilherme no gol, o número 3 é o Daniel, o número 75 é o Bernardo, o número 8 é o Alessandro, o número 10 é o Rian, o número 11 é o Cauã, o número 2 é o Iego, a equipe escalada do Miraíma, os suplentes são o 77 de bala, o 68 é o Pedro, o número 9 é o Jorge, o número 18 é o Isaac, o técnico é o Kelton, o auxiliar é o Elijames, Elijames, é nome de que isso aí, remédio? Quero mandar um alô especial pra galera de Miraíma, viu Daniel Furtado, já o professor Kelton pediu aí pra mandar um alô especial pra galera de Miraíma e também pro seu Bené, o motorista que tá aqui com eles, rapaz, é o Bené, cadê o senhor, seu Bené? Tem um nome bonito, tem nome do meu sogro, seu Bené, já o Tejo Suoca vem com o número 1, João Pedro no gol, o André é o ponta direita, o 14 é o Emanuel, armador direito, o 12 é o Gabriel, armador central, o número 7 é o meu xará, o Vitor, rapaz, armador esquerdo, o número 2 é o Everton, ponta esquerda, o número 4 é o Levi, o pivô, o suplentes são o 9, Mateus, 13, Arley, 5, Juan, 10, Luigi, não é aquele Luigi do Mar e Luigi, viu? Luigi? É, Luigi. Ô, Viti, quer subir pra cabine ou quer ficar embaixo? Vou subir pra cabine já já, Daniel Curtado, o técnico é o Adão, o auxiliar o Rafael, a arbitragem dessa partilha fica com a Flávia e a Sheila e os secretários são a Nayara e o Edson, que já veio pro lado de cá, pra não pegar o bronze que as meninas estavam pegando do lado de lá. Positivo, pra você que se liga e curte o Grupo Lente Digital de Comunicação, vai comentando, vai compartilhando, vai seguindo aí as redes sociais, Grupo Lente Digital no Facebook, Instagram e Youtube. O site principal é o grupolentedigital.com.br, lá, Rádio Lente Digital, TV Lente Digital, site secundário, segundo site da gente é o grupolentedigitalbrasil.com.br, lá tem a TV Lente Digital e a Rádio Brasil, confirma, Glaucio Neide? Tudo confirmado, Daniel, mas foi tanta informação aí, não foi? O cara que esse povo fica é doido, tanta informação. Alogiar aqui a arbitragem, né, o 21, estão aparecendo três abacatezinhos, né? É abacatezinho. Todo mundo de verde, eu queria saber o que é que uma abóbora tá fazendo no meio dos abacates. É isso aí, a arbitragem da Federação Cearense de Handball aí, vamos para o alinhamento e a apresentação das equipes, Daniel Cortado, eu acho bacana essa apresentação do Handball, viu, Daniel Cortado? Ô Vitinho, eu vou te dizer uma coisa, é todo o esporte, ele sendo bem organizado, sendo bem apresentado, uma apresentação de elite, é de encher os olhos, principalmente quando a garotada tá em fase de formação, que é o caso dessas estrelinhas que estão aqui, o pessoal ali de... Miraíma. Miraíma, Ceará, de amarelo, já o pessoal de Tejussoca. Sei difícil o travar a língua aqui, viu, Daniel Cortado, Tejussoca. Tejussoca aí de laranja com azul e entra já naquele clima de competição, afinal de contas, é campeonato cearense, como diz Vitinho, é dia pra fazer história. É, vou deixar você aí no clímax dessa partida maravilhosa, categoria infantil, os atletas aqui nesse frisson, aí vem a Sheila e a Flávia, com as duas equipes aí, vai aparecer na sua tela, meu amigo. Vai aparecer aí na sua telinha. São dois tempos de 20 minutos. Olha como vibra a galera, Daniel Cortado. Puxa o zoom, puxa o zoom e mostra essa galerinha, Glossonete Cortado, isso, beleza. Olha do outro lado, no comando aí da arbitragem, o mundo feminino pra você, porque é lugar de verdade, mulher, é onde ela quiser. Isso aí. O Edson tá se hidratando ali, rapaz, tá se alimentando, ele já riu já aqui, tá escondendo a merenda pra não dar pra ninguém, viu. Eu nunca vi bolacha creme crack alimentar os outros, na multa é azia. Então, tudo certo, as duas equipes apresentadas, Daniel Cortado, vamos pro jogo, um jogo que quer queira ou quer não, vai ser de muita velocidade, né, Daniel Cortado, pela categoria, pelo início da categoria aí, categoria infantil, muita velocidade, esperamos um jogo um pouquinho tático também, até porque dessa idade já tem que ter entendimento tático, né, Daniel Cortado? As suas variações, mas realmente esperamos um grande jogo aí que esses meninos, primeiro de tudo, estejam aprendendo, né, e depois aí é questão do resultado, que é queira ou que não, todo mundo quer ganhar, né, Daniel? Exatamente, mas eu acho, Vitinho, que o jogo aí tem qualidade técnica, mas pela garotada ser juvenil, moçada nova aí de treze anos, quatorze, vai ser correria e arbitragem vai ter trabalho, porque quando se tem correria aí a técnica fica em segundo plano. Mas vamos ver aí o que é que a equipe de Miraíma e Tejussoca tem pra mostrar tecnicamente dentro das quatro linhas do Red Ball. Pra você que tá ligadinho no Grupo Lente Digital de Comunicação, vai logo curtindo e compartilhando. Grupo Lente Digital, a diferença é quem faz? É você! Nossa! E aqui, se andar, o juiz vai te pegar, viu? Se andar, o juiz te pega! Como é que é o bordãozinho, esqueceu? Eu esqueci, né, eu vou daria. Andou com a bola, cuidado, o juiz vai te pegar. Já dá até fazer um tiktok, viu, Daniel? Se o Galvão Moeda botou a voz dele no tiktok, você não pode botar aí o seu... Olha, minha voz já tá no tiktok, quem quiser usar a narração da minha voz, pode ficar à vontade. Esse é o Grupo Lente Digital, gente, fazendo a diferença junto com vocês aí. Tudo pronto, tamo esperando aqui a equipe Tejussoca, muito concentrada ali. O seu treinador tá falando, o professor Adão. Juntamente com o seu auxiliar, Rafael. Vai dar início ao jogo, dois tempos de 20 minutos, um jogo muito movimentado. Você que está aí conosco, vai comentando, vai compartilhando a transmissão. Daqui a pouco a gente dá aquela moral pra você. Alô, galera de Miraíma! Vai comentando. Alô, Tejussoca, vai comentando. Ô, Tejussoca, terra maravilhosa, não tive o prazer de conhecer mais um dia, eu vou lá, hein? É só me visitar que eu vou. Se me chamar, eu vou. Ora, se me chamar, eu vou e pagar tudo e dá pra fazer o Pix pra mim, eu vou aí na hora, hein? Vamos dar início, tudo pronto, tudo certo. Início de jogo, Mirahíma. Já fez a bola movimentar ali no centro de quadra. Dois tempos de 20 minutos, aos poucos, vamos identificando aí os jogadores. Daniel Curtado, os comentários. Olha a primeira aí, engajamento e o gol! Gol do Alessandro. Gol do central Alessandro. É um a zero pra equipe de Miraíma, Daniel Curtado. É, o jogo é rápido. A bola entra tão rápido que quase enganava o comentarista. Miraíma saindo na frente do placar de Tejussoca. Olha o Gabriel central, o caminho. Oh, arremessou ele, que golaço! Infiltrou fácil porque a equipe de Miraíma fazia o sistema defensivo 3-3, Daniel Curtado. Exatamente, deu dois toques na bola, correu do lado direito superior e meteu, bomba na diagonal. Vem pro engajamento! É, gol do Alessandro, já dois gols do Alessandro, Daniel Curtado. Que engajamento ele passou por trás ali, fez a movimentação em X ali, Daniel Curtado. Muito utilizado no handball. Por enquanto, 21, jogo equilibrado, começo do primeiro tempo. Vamos ver as diferenças daqui a 10 minutos. Olha o Tejussoca, falta marcada. Falta bem marcada aqui pela arbitragem. Comando de Flávio e Sheila. Secretários Nayara e Edson. O placar é 2x1 pra equipe de Miraíma, não perca suas contas. Alô galera de Miraíma, alô galera de Tejussoca. Vai curtindo, compartilhando e comentando a nossa transmissão. Daqui a pouco a gente dá aquela moral pra você. É falta pra equipe de Tejussoca, vai em busca do empate. Foi falta e não canto. Lateral, né? Não existe canto no handball. Olha o arremesso! Defesação do Guilherme. Foi lá em cima. Foi no ângulo superior direito. Se esticou todinho e fez a defesa. Vem saindo, agora é a vez de Miraíma atacar. Tem muito espaço pela frente, baixa suas linhas. No sistema 5-1 defensivo, a equipe de Tejussoca. Tá vendo que chegou aqui pra arbitragem? É, e não chega pro narrador. Bola de infiltração na trafizou na área, não pode. Vai sair lá o João Pedro. Desculpa, Daniel. No placar ainda, viu, Vitinho? Porque aquele 3 tá ali. Tá de ganhata ali. Ô, 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 arbitragem. Esse 3 aí tá na mesa. Por quê? Esse 3, arbitragem? Tá me confundindo. Obrigado, obrigado. Bola. Na ponta direita. Não conseguiu a equipe de Tejussoca. Vai fazendo o seu engajamento. Mais uma defesa do Guilherme. Guilherme tem paciência ali. Segura a bola. O Guilherme que demonstrou tranquilidade muito grande. Viu, Daniel Cortado ali embaixo das traves? Exatamente. Olha, Vitinho, Juliana Guimarães. Bora, 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 bora. Bora com a gente. Bora, meninos. Bora, Gabriel. Bora, meninos. Mais um gol aí do Miraíma, número 10. Gol do Miraíma. É gol do Rian. Rian, armador esquerdo. Faz o terceiro gol da equipe de Miraíma. É 3 a 1. Olha como sobe as linhas e dificulta a armação da equipe de Tejussoca. A equipe de Miraíma. E gera muito espaço lá atrás. Andou. Ô, Vitinho, eu notei aqui na descida, no contra-ataque, que tava marcando homem a homem, é isso? É sistema 3 a 3, Daniel Cortado. Eles sobem essas três linhas aqui pra gente também dificultar esse trabalho de engajamento de rodízio no sistema defensivo de Miraíma. Então, muito bem feito. Por enquanto, o sistema defensivo de Miraíma vai se sobressaindo sobre a equipe de Tejussoca, Daniel Cortado. Olha a infiltração. E a Juliana... E a Juliana diz Tejussoca aqui. É, Juliana de Tejussoca. Aquele abraço vai compartilhando. Juliana vai curtindo, vai comentando. Dá aquela moral. Segue o arroba Grupo Edital lá no Instagram. Aproveita, segue. Arroba 21 Underline Pinheiro 11, rapaz. Dá aquela moral pro narrador. Segue também o narrador e comentarista e diretor. E tudo mais um pouco. Pedreira é tudo, né, Daniel Cortado? É lá. É um eletricista, bombeiro. Segue lá. Arroba Daniel Underline Furtado 012. Segue também a minha diretora. Arroba Glaucineide Furtado 1999. Olha, eu lavo panela, faço almoço, faço tudo. Acabem do bom. Tentou arremessar a equipe que Tejussoca. A Glaucineide deu uma olhada aqui pro meu diretor, rapaz. Pra aquele olhar, não é nem 43, é 54. Não vou te matar, viu? Para de propaganda de você. É o olhar de que não tem janta hoje. Vem trabalhando a equipe do Miraíma. De Miraíma, desculpa. Aí o camisa número 85, Bernardo. Trabalha com o camisa número 8, Alessandro. Já fez dois gols. Vem trabalhando aqui nos três amadores. Aí vai fazendo engajamento. Foi pra jogada em vidro alto. Então o passo no ponto à direita. Com o Glaniel. Não conseguiu. Arremesso. Defesa trabalhou, Vitinho. Defesa trabalhou muito bem Tejussoca. Começou um pouquinho perdido. Nesse primeiro tempo. Agora vai se acertando no seu sistema 5-1. Sistema defensivo de marcação. Foi falta, Daniel? Foi falta, né? Ela deu falta. Isso realmente foi falta. Lembrando que dia 17 são... Várias transmissões simultâneas diretamente do IFCE em Fortaleza. Começando nove da manhã ainda até as dezenove. Dezenove e meia-noite. Só tem a galera do Tejussoca aqui. Cadê a galera de Miraíma na transmissão? Não tô vendo, viu, Daniel Portado? Tá sem internet a galera de Miraíma. Vem trabalhando a equipe do Tejussoca. Olha, Daniel, como são duas linhas de três. Exatamente. Vamos dizer assim, parecido com a marcação em bloco, né? Chamada, Vitinho? Exatamente. Marcação em bloco. Descompactada, viu? Gera muito espaço. Aí foi pro individual. Ganhou. Vai funcionando muito bem o sistema defensivo armado pelo professor Kelton. Normalmente a gente vê esse tipo de marcação, Daniel. Final de jogo. O professor Kelton já colocou ali. Já subiu as suas linhas. Não quis saber. Exatamente. Dificulta muito a jogada do Tejussoca aí. O engajamento, a infiltração. Mais uma defesa lá do Guilherme. O Guilherme trabalha bem. Tentou a bola na parabólica. Pisou fora da quadra. Aí não pode, Daniel Portado. Não é basquete. Realmente não pode pisar fora da quadra. O futebol, o futsal pode pisar fora da quadra. Mas o handball não. É, com a bola na mão não, viu, Daniel? Exatamente. Porque aí, segunda regra, a bola faz conexão com o corpo. Então, não pode pisar fora. Que aí, é como se a bola estivesse fora. Exatamente. Mais uma bola na trave aí da equipe de Miraíma. Miraíma que tá à frente do placar por 3x1. Primeiro tempo. Red ball cearense. Acho que o Guilherme disse que tá aqui da torcida. Tá aqui, ó. Até o Bolívia, rapaz, de Miraíma. Alô, Miraíma, aquele abraço. Bora, Miraíma. Apareceu a galera de Miraíma, hein? Placar é 3x1 pra Miraíma. Pra cima de Tejussoca. Vai vencendo o jogo. Vai dificultando muito. Tá apertado, Daniel Portado. Desculpa, Daniel. Olha o lançamento. É gol do Central. Terceiro gol do jogo, Daniel. Central entrou. Fez aquela velha pingadinha, né, Vitão? Não botou velocidade na bola. Tirou só o goleiro de tempo. Botou no seu canto esquerdo. Marcando mais um 4. Olha aqui, infiltração. Gol do Tejussoca. É gol do Gabriel. Rapaz, os armadores centrais aqui desse jogo. Tô fazendo a diferença, Daniel. É o Gabriel por lado, é o Alessandro pelo outro. Os monstrinhos do handball cearense. Categoria infantil. Vem trabalhando a equipe de Miraíma. Descompacta ali sua marcação. Olha o arremesso. O defesaço do João Pedro. Aí, segunda bola. A equipe do Tejussoca ficou só olhando. É mais um gol. Exatamente, o Tejussoca que dormiu aí no rebote do goleiro. Favorecendo aí o quinto ponto da equipe de Miraíma, por enquanto. À frente no pré-caro. No pulante digital de comunicação, a diferença quem faz? É você. Olha aí o passe, o erro de passe da equipe. Tejussoca vai se perdendo o jogo. Aí o professor Adão vai à loucura, rapaz. Um erro de passe desse. É eu e a loucura, Vitão. Vem trabalhando ali o Bernardo. É gol de Miraíma. É 6x2. Vai aumentando pra cá, Daniel Cortado. Vitão, acho que o sol tá incomodando muito o goleiro aí de Tejussoca. Viu o posicionamento aqui da luz solar. Vem trabalhando aí o Gabriel. Tentou a finta, conseguiu passar pelo primeiro. Tentou o passe, não conseguiu. Olha o passe tá parabólico. Saiu muito forte. Pegou. Não, pisou na área, não pode. Pisou, quando pisou, a juíza parou. Arbitragem, né? Juíza no tempo antigo, né? Como eu sou antigo, então eu digo, é juíza. Pisou na área. Cuidado que o juiz vai te pegar. Esse é o Daniel Cortado. Resenhas à parte, gente. É muito bom tá transmitindo o handball. Essa modalidade que é muito rica no nosso estado. Tem muitos talentos, Daniel Cortado. E é pouco visto. Até pelos nossos governantes, pelas nossas empresas. Vai ver a equipe de Miraíba. Que defesa do João Pedro. A professora pegou ali o quê? Uma falta. Sete metros. Sete metros. E o goleirão fez uma defesa espetacular. Pegou ali no finado e ele tá no chão, Vitão. É, e por enquanto, enquanto o nosso querido João Pedro ali vai sendo atendido, vou dar uma moral aqui pra galera. Rapaz, é Teo, é Teo, Teo e Linhares. Vamos. Rapaz, eu posso estar errando o nome dela, viu? É Teo, T-H-E-L-R-Y Linhares. O Lucas Carval, Lucas Cavalcante. Bernardo, o melhor. Torcida de Miraíba. Olha a defesa do João Pedro. Que defesa plástica. Daniel Cortado nos sete metros ali. Se esticou todo lá o João Pedro, que vem se destacando na equipe do Tejo Soca. É, o goleiro de handball, Vitinho, acho que quanto maior, melhor por causa da envergadura. Ele é um goleiro de pequeno porte, uma criança. Mas tem uma envergadura muito boa. Foi buscar a bola lá no cantinho direito dele. Garantindo aí, por enquanto, o sexto ponto só da equipe. Seis a dois, Miraíba ganhando. É, seis a dois no placar pra equipe de Miraíba. Aí vem o Tejo Soca. Andou. Andou na quadra. Cuidado do arbitragem e vai pegar. Olha o passar parabólico, concentrado. É gol do Alessandro. Infiltrou legal o Alessandro. Indo o passar parabólico aí do Bernardo. Estou se entendendo muito bem esses dois armadores, Daniel Cortado. Olha, Vitinho, o jogo está indo de vento em polpa. A equipe de Tejo Soca ainda não conseguiu se achar no seu passo. Não conseguiu achar ainda o melhor da sua qualidade técnica. Pra você ver, andou de novo na quadra, não contou os passos, nem bateu a bola. Categoria infantil, né, Daniel Cortado? Como eu falei no início da transmissão. Os meninos estão aprendendo. Vai ter muito gesto técnico errado. Vai ter muita faltinha. E o intuito é aprender, né, Daniel Cortado? Deixa eu perguntar aqui a Glaucia Leite Portado. Você está entendendo a regra do jogo? Tá. Não, não vou ficar. É o grupo digital é assim, estuda pra caramba, né, Daniel Cortado? Exatamente. Aprende, né, a gente estuda lá a teoria e vem na tora. Tem uma perguntinha aqui da Maria Thaís, tá? Falando. Perguntando se não vai passar o jogo do Silva Sales. Não, tem que substituir, Daniel Cortado. Troca os quatro aí. Aqui na categoria infantil, faz a substituição aí dos quatro jogadores. De quatro jogadores de duas reservas, na verdade, né? É o pobre do narrador, né? Olha, respondendo aí a menina que tá perguntando, qual a pergunta dela? Ela tá perguntando se não vai ter transmissão no Silva Sales. Foi de manhã. Só amanhã. Transmissão foi só pela manhã, até uma hora da tarde. Agora a transmissão da tarde não teve lá. E só tem, possivelmente, transmissão amanhã a partir das duas finais. Olha, Daniel Cortado, substituição em bloco aí. De bala entrou Pedro, Jorge e o Isaac da equipe do Miraíma. Já o Tejo Suoca entrou o Matheus e Arley Juan. E o Luiz, aquele que não é do Mário. Então, sangue novo nas duas equipes. Vamos ver aí se a equipe de Tejo Suoca não deixa mais... É muita vantagem. Não deixa o time de Miraíma sair muito na frente. Porque o time de Miraíma tá com cinco pontos. Cinco pontos pra tirar no handball, 21. Só se for um jogo muito mal passado da equipe que tá ganhando. Deixar encostar no placar. Vem trabalhando a equipe do Tejo Suoca. Já muda a postura da equipe do Miraíma. Já baixa suas linhas. Foi pra infiltração. Foi pro individual. É falta. Falta do camisão número nove. O Jorge. Vem trabalhando. Dá qualidade a equipe do Tejo Suoca. Tentou ali o ataque. O Matheus não conseguiu. Aí o de bala. Entrou aqui na ponta esquerda o de bala. Alessandro. Permanece em quadra somente o Alessandro. E o Bernardo da equipe de Miraíma. Aí o Iego também, tá gente? Permaneceu. Olha o Bernardo! É mais um gol. É gol do Miraíma. Vai vencendo por oito a dois. Já vem velocidade de Tejo Suoca. Não dá tempo. Quem pegou na bola foi o Matheus. Tentou o passe. Errou mais uma. Passa para a Bólica. Vai vem ele de novo. Com fome de bola. Alessandro! Faz teu nome, jogador. Mais um gol do Alessandro. Olha, Daniel. Perdi as contas de quantos gols o Alessandro fez, viu? É. Agora no intervalo. Depois eu vou olhar quantos gols fez aí o Alessandro. E falando o tempo de jogo pra você no handball. Doze minutos. Cravado. Placar pra Miraíma. Nove a dois em cima da equipe do Tejo Suoca. Que ainda não conseguiu se achar dentro de quadra. Falta. Flow. Falta marcada. Pela arbitragem. Aí. O camisa número nove. O Jorge recebeu a chamada de atenção ali porque tava fora do limite ter marcado. Quem recebeu a bola é o Matheus. Aí o central, o Gabriel. Vai trabalhando a bola. Bola no ponta. Não foi nada. Perdeu a bola de graça praticamente. Bernardo. Olha o passe da parabólica. Saiu fraco. Não conseguiu. Bernardo recuperou. Foi pra jogada individual. Tentou o passe. Trabalhou. Lá vai Bernardo. É. Mais um gol de Miraíma. É gol de Bernardo. Daniel Putado. Dez a dois. Tejo Suoca não se encontra em quadra. Vai tendo muita dificuldade. Olha o arremesso. O jogo. Forçou a jogada. Foi pra cima de três. É gol. Gabriel é o único que quer dar alguma coisa diferente. Daniel Putado. Após sete pontos da equipe de Miraíma. Tejo Suoca conseguiu fazer mais um golzinho. Três. Dez a três pra Miraíma. E Tejo Suoca ainda não consegue se achar. Ou seja, dá espaço e não tem velocidade. Olha que jogada trabalhada. Eu queria ser o Marquinho. Eu tava rico. Olha o arremesso do rebote. Faz. Faz. Faz teu nome, Bernardo. Faz teu nome, jogador. Aí você viu aí que a defesa do goleiro deu rebote. A equipe de Tejo Suoca ficou olhando pra bola sair da área. E quando sai da área o adversário tem toda a possibilidade de pegar o rebote e fazer. Como fez agora o décimo primeiro da equipe de Miraíma. A equipe de Tejo Suoca um pouco desligada no jogo. A segunda bola toda a vida de Miraíma muito ligada no jogo. Foi pro engajamento lá. A equipe de Tejo Suoca tentou a infiltração. O Gabriel é faldo em cima dele. Tempo de bola. Quatorze minutos, quase quinze. Primeiro tempo. Matheus. Deu o passo no Gabriel. Defesa do Guilherme. Olha o técnico Cleiton ali. Vai ao delírio da equipe de Miraíma. Viu, Vitinho? Comemora como se fosse um gol. Até porque o gol do goleiro é a defesa, né, Daniel? É, já o Adão Forte ali bem caladinho. Adão Forte, não é isso? É Adão. Não sei o sobrenome não, Daniel. Hã? Me desculpa, não sei o sobrenome não. Olha, arremesso. Nas costas dele ali, ó. Adão Forte. Então deve ser. Então é porque ele gosta de ir forte nas costas, né? Pode ser também, né? Adão! Olha, oi! Vem trabalhando. A equipe de Tejo Suoca. Agora cadenciou um pouquinho mais, tranquiliza o jogo. Vai procurando se achar. A equipe de Miraíma mudou a postura defensiva. Daniel Curtado saiu do 3-3 por 5-1. Não sei o sistema defensivo. Vem trabalhando, andou e andou muito lá. O Gabriel Central. Andou na quadra. Cuidado que a arbitragem vai pegar. E pega. Bernardo. Com o Alessandro. Trabalhou aqui com o Pedro. Vai matar a gente engasgada, ele, ó. Olha ali a bracha de craque ali, ó. Esse cabo é valente, meu irmão. É o professor Edson. Trouxe o sorrisal, trouxe o sorrisal, Edson. Vem trabalhando. Olha o Bernardo. Fez a infiltração, não conseguiu. Segura a resenha, Daniel Curtado. Porque o jogo tá pegado, Daniel Curtado, apesar do 11 a 3. Jogo apertado, quer dizer, 21. Entre aspas, né? Que a equipe de Miraíma tá com 3. Tá com 3 pontos. Tá com 11 pontos na frente. Olha aí, Daniel Curtado. O desafio agora é esse. Fazer o nome da sua torcida aí, antes que alguém atrapalhe. Exatamente. Nos comentários. Aí teve gente que já quase conseguiu aí. Então vai continuando comentando aí. Aí é injustiça, né, Daniel? Miraíma é mais fácil de escrever do que Teju Suoca. Exatamente. Tô cutucando aqui do comentário. Deixa eu ver aqui. Vem trabalhando a equipe do Teju Suoca. Concentrar o Gabriel. Abriu no Matheus. Ponta direita. Gabriel. Fica ali sem meio, sem saber o que fazer. Matheus. Parece a seleção brasileira ontem contra a Croácia. Fica no Gueri Gueri. Filtrou o Matheus. Lindo passe. Lindo infiltração. Que bola que o Matheus achou ali. Rapaz, bola de pivô. Com camisa número 5, Juan. E ele perdeu a oportunidade. Estão pedindo a entrevista aí com o Alessandro, rapaz. E com o Bernardo. É, faz o pix que a gente vai lá, né, Daniel Cortado? Exatamente. Lucas Cavalcante pra cima, Miraíma. Mas a gente vai fazer sim, tá? A gente vai tentar fazer entrevista com eles se eles puderem falar conosco. Tá bom, gente? Olha o Alessandro! Jogou no longo. Jogou no chão. É mais um gol do Alessandro. Faz teu nome, jogador. É gol do Alessandro. É doze a três. Não perca as contas, hein? Não, vai perdendo as contas. Primeiro tempo. Dezesseis, dezessete. Agora cravado, vinte e um. Dezessete de vinte, Daniel Furtado. Daqui a pouco a gente vai chamar o Alessandro pra conversar conosco. Se ele puder. Exatamente. Aquele abraço pra galera de Miraíma. A toinha. A toinha. É. Lá de Miraíma. Faz entrevista com o Alessandro. Qual o número dele, hein? É o oito. É o oito. O Alessandro goleador, por enquanto. É o pontuador da situação, da história. Olha o Bernardo. Pensa em filtração. Defesaça do João Pedro. Vai fazendo o que pode. A bola correu. Pegou. Briga. E briga muito o Bernardo. Alessandro falta em cima dele. Ô, Vitinho. A toinha tá dizendo aqui que é pra gente dizer que foi o Cauã que pediu a entrevista lá com o Alessandro. É. O Cauã. Olha o Alessandro. É o Cauã quase rei, irmão. É sete metros, Daniel Furtado. É o primeiro, o segundo tiro de sete metros, né? É o outro. O João Pedro fez uma ótima defesa. Dois minutos para o Gabriel Central. Aí você pode olhar aí. Pode baixar. Alessandro contra o João Pedro. Ele olha fixamente pro João Pedro. Alessandro e João Pedro frente a frente. Olha o Alessandro. Olha o João Pedro. É mais um gol do Alessandro. Por enquanto, treze. Treze pra Mirai, uma três. Ainda proteja o suoco aqui e parece que está atolado. Não rende a equipe. A equipe fica passando bola pra lá e pra cá e não rende. Olha a diferença. Olha o arremesso. Aí o Guilherme vai se consagrando a partida. Sem pressa nenhuma. Vai trabalhar agora a equipe de Mirai, uma sem pressão. Vem caminhando. Vai pra cima. Quer mais gols. Quer aumentar a vantagem. Alessandro com o Bernardo. O Bernardo fez a infiltração. Que defesaça do João Pedro. Jogou com o Bernardo. Não pode. Estava dentro da área. Vem trabalhando o Matheus na velocidade. Jogou. Falta. Não foi falta. Aí o Matheus pegou a bola. Foi pra infiltração. Foi pro individual. Lindo lance do Matheus. Olha o golaço. Lindo passe. Olha o gol. O golaço. Faz teu nome. Faz teu nome, Jorge. Jorge não. Desculpa. Faz teu nome, Matheus. Não, não foi fome, Matheus. Que fez a jogada. E deu um belo passe pro Juan. Olha, a Toninha tá dizendo que também quer uma entrevista, viu? Também quer essa entrevista. Beleza, Toninha. Tamo junto e misturado. Muito obrigado pela audiência. Pessoal de Milindo. Passa no pivô. Segura. Que defesaça do João Pedro. Agora entrou a defesa do João Pedro, viu, Vitinho? Já pegou muito. Teve algumas que não dá, né, Daniel? Pro goleiro. Exatamente. Eu tô assistindo agora no final do primeiro tempo. Desculpa aí, Vitinho. Falta de velocidade da equipe do Tejo Suoca. Tejo Suoca. Pode ter sentido aí. Um pouquinho. Esse jogo. Bringou pela bola. O Bernardo. Lindo passar pela bola. O Iego não alcança. Chegou na área. O João Pedro faz a defesa. Aí o Matheus. O cara da jogada individual, o Rabiscante. Trabalhou com o Luíde. Matheus foi pra filtração com o Luíde. Final de primeiro tempo. Final de jogo. Treze pra equipe de Miraíma. Quarto pra equipe do Tejo Suoca. Esse é o grupo digital de comunicação. A diferença que quem faz é você. Daqui a pouco a gente volta. A gente vai pro meio da quadra. Roda o intervalo enquanto a gente se desmota. E aí, fica sentado? Tá? Tá de novo. Tá saindo. Tá bom, meu irmão! Uuuuuh! Tá bom! Música de introdução Música de introdução Música de introdução Música de introdução gente, vocês pediram os comentários pediram, Alessandro, seu primo tá na live, diretamente de Miraíma eu pedi uma entrevista com você, claro que eu não ia deixar de fazer entrevista com você, porque até o presente momento, Alessandro, você tá sendo aí o maior marcador, tá sendo o artilheiro da partida, Alessandro uma viagem um pouquinho complicada pra Fortaleza, foi tudo tranquilo, primeiramente boa tarde, né? Boa tarde a todos é uma viagem meio complicada mas foi tudo tranquilo, viagem foi boa, joguei primeiro jogo, ganhei já é isso, né? Ô Alessandro você sendo o artilheiro aqui desse jogo fazendo ali sempre tabelinhas ali, jogadas cruzadas com o Bernardo, rapaz, esse entendimento desde o quadro vem de muito treino, é de muito tempo é de muito treino mesmo também conheço ele há muito tempo, faz essas jogadas sempre. Já tem ali o entrosamento? Já. Ô Bernardo manda ali, ô, desculpa Bernardo, ô, ô, ô Alessandro, manda ali um alô pro teu primo que tá lá de Miraíma, mandando um alô aí pra ti alô meu primo aí de Miraíma então qual é o nome do primo dele, Daniel Portagio? Fugiu aí, né? Fugiu aí, né? Cauã Cauã, o Cauã manda alô aí pro Cauã valeu aí, Cauã valeu deixa tua rede social aí, Instagram do atleta arroba alessandrovai07 como é que é, menino? arroba alessandrovai07, eu sei que eu entendi é, esse é o cara vem pra cá, Gabriel pra cá, Gabriel mais pra cá, Gabriel, pra você ter medo não é feio, mas a gente não morde não o microfone é pesado, mas a gente não vai quebrar na tua cabeça não ô Gabriel, primeiramente boa tarde boa tarde pode falar, Daniel não, parabenizar a equipe de Tejussoca, né? pelo incentivo que tá dando essa meninada de trazer pra Fortaleza de disputar o campeonato de expressão que é o campeonato de handball do estado do Ceará e gostaria de saber pra vocês aí vocês estão lentos na partida, tá deixando Miraíma jogar treze a quatorze treze a quatro treze a quatro, desculpa, treze a quatro um ataque muito forte, né? também muito alto complica um pouco a nossa defesa que é mais baixa, né? exatamente muito bem, viu? tem uma leitura de jogo muito bacana, viu? tem uma visão de jogo muito legal, viu, Vitinho? você tem quantos anos? treze treze anos de idade, apagar uma leitura legal ô Gabriel, deixa eu te fazer aqui uma pergunta o que fazer agora no segundo tempo pra tentar reverter esse placar? handball é um esporte muito dinâmico mas ele dá essa oportunidade de você buscar esse placar se você conseguir ser superior à outra equipe dá é só o quê? ir pra cima no ramo de existir, né? só isso manda um alô pra galera lá de Tejo Soca que tá torcendo pra você tem uma boa galera aí, viu? alô Tejo Soca tamo aqui na expectativa de ganhar o jogo levar a vitória pra casa, né? vai dar de tudo vai dar de tudo, né? me diz uma coisa só pratica handball ou tem outro esporte que vocês praticam? só handball, né? te dar de parabéns qual é a rede social do atleta? é arroba Gabriel Rocha underline oficial já sai do grupo Lente Digital? não, não é só seguir lá, olha aí, ó arroba grupo Lente Digital tá na conta lá já, viu? tá na conta já, rapaz valeu, obrigado valeu, valeu chama aí o chama aí o Elijames ô, ô Daniel Coutado antes de chamar o Elijames eu quero o seu parecer sobre o jogo não, o jogo vai ter um só tem uma equipe jogando como eu falei a equipe de Tejo Soca tá parada no meio de quadro assistindo a equipe de Miraíma jogar não consegue fluir na sua linha de três quando sai em contra-ataque sai muito lento dando a chance da equipe adversária tomar a bola e tomar o contra-ataque tô aqui com o paredão João Pedro, rapaz João Pedro tá nervoso, Pim? boa tarde boa tarde de goleiro pra goleiro roda aqui goleiro de campo ô, João Pedro um jogo complicado mas você tá fazendo ali boas defesas ótimas defesas fez uma defesa ali de sete metros, rapaz de onde veio essa inspiração pra ser goleiro, meu filho? é, do nada eu tentei ser goleiro né, eu era jogador e eu tô agora aqui eu me senti me senti inspirado se inspire qual goleiro aí? do futebol, do handball? no Daniel, no Daniel, é? no Telesteg é, em quem? Telesteg Telesteg, é isso aí joga também futsal joga futebol? todo no gol tudo no gol é o homem é goleiro é versátil, Daniel Curtado parabéns pela diversidade poliesportiva que você tem joga tanto no handball como no salão deixa aí todas as redes sociais pra quem quiser te seguir tem não? Instagram? João Pedro é, 2009, 4 já segue o grupo já segue o grupo lento digital? já segue beleza, muito bom ô, Cava, vem cá vem cá, 90 obrigado fica aqui do nosso lado professor professor, primeiro de tudo parabenizar o incentivo que vocês dão a essa meninada lá de Miraima botando pra praticar esporte trazendo pro esporte que é bastante competitivo como o handball e parabéns também pelo desempenho dentro de quadra 13 a 14 não deixando 13 a 4 só quero dizer 14 13 a 4 não deixando o bom handball da equipe de Tejo só que é desenvolver dentro de quadra como é que é puxar a orelha dessas crianças aí? é, primeiramente boa tarde é, é uma missão muito difícil assim, sabe só que a gente vem tendo o apoio da prefeitura nosso município tá apoiando bastante prefeito aqui eu gostaria de agradecer o prefeito Ednardo Filho nosso secretário Sissac tá nos assistindo tenho certeza a nossa diretora Thelma e esses pessoal vem dando desculpa, a Thelma tá na live tá na live prazer oi Thelma e eles vêm dando um apoio muito bom pra gente e a gente vem desempenhando um trabalho firme e forte com eles tem apoio pro professor da prefeitura? tem, tem acabou de falar da prefeitura municipal de Miraima prefeito Ednardo Filho ô professor, deixa eu falar trabalhar com crianças é sempre um pouquinho mais complicado porque tem um gesto técnico tem a análise tática a leitura de jogo dentro de quadra mas eu vi que a equipe de Miraima é tão bem treinada tecnicamente quanto taticamente de onde vem tanto conhecimento pra ser aplicado dentro de quadra? é, a gente não somos só um nem só dois a gente tem uma comissão uma comissão que trabalha junto com a gente a gente temos o técnico Glaucio que ele com certeza deve estar nos assistindo a técnica Aurilani que ela também vem desempenhando um papel muito bom no feminino e a gente se junta e a gente mantém uma tática muito boa para com os meninos de Miraima muito obrigado professor agradeço deixa a rede social rede social aí do clube de todo mundo aí é Handball Miraima pronto segue o grupo Lento Estão lá também beleza valeu meu querido valeu tô aqui com o técnico da equipe de Tejussoka o Adão adão forte adão forte adão cara qual o apoio que vocês tem lá de Miraima pra Tejussoka hoje eu tô trocando as bolas pra trazer a garotada dentro do Handball cara primeiramente boa tarde pra todo mundo que está assistindo essa live assistindo esse grande jogo embora que o placar não tenha esteja dizendo isso mas realmente tá sendo um grande jogo principalmente pra nossa equipe que tá retornando ao campeonato de Searense esse ano que já há vários anos atrás tinha participado aí infelizmente ficou de fora por conta de recursos mas que graças a Deus dessa vez que a gente tá com o apoio da administração Tejussoka do prefeito Britinho e a gente tem grandes parceiros também no nosso município são os nossos patrocinadores oficiais que também tem ajudado bastante principalmente nas nossas questões de pagar taxa essas coisas assim show show de bola muito obrigado com o Sardão vamos sair daqui rapidinho já segue o grupo Lendital sim então vocês eram para seguir o Handball Tejussoka Pronto você segue aqui que é muita gente obrigado professor é isso aí Daniel Furtado vamos com tudo para o segundo tempo mais 20 minutos de emoção até que enfim a secretária olhou para mim com a cara de mal meu amigo é muito tempo lá fazendo entrevista esse povo feio né vamos com o segundo tempo de emoção é mais um tempo Tejussoka 4 Miraíma 13 vou sair aqui do raio de ação da câmera Daniel Furtado olha aí rapaz raio de ação não sei de onde foi que eu tirei isso não rolou a bola para esse segundo tempo movimento da bola a equipe Tejussoka vai em busca do segundo tempo de recuperação contra a equipe de Miraíma que marca no sistema 5-1 já vem para cima infiltração lindo giro andou o giro foi bonito olha Vitinho eu fico feliz em saber que as prefeituras locais das cidades onde o time pertence Miraíma e Tejussoka vem apoiando vem abraçando a causa do handball não só o handball mas assim como qualquer outra categoria esportiva parabéns aí os gestores o pessoal do sistema privado que eu falo as empresas os comércios locais que ajudam o handball parabéns a vocês de Tejussoka e de Miraíma é isso aí gente olha o passo da parabólica na velocidade e o camisa número 2 o Everton não conseguiu alcançar aí com toda tranquilidade do mundo Alessandro trabalhou vai trabalhar aqui com o Bernardo de armador direito bem aberto pela direita bola de pivô Iego pisou não pode pisou não 7 metros a defesa pisou na área não pode aí é 7 metros Daniel Furtado aí vai o Alessandro contra o João Pedro exatamente o goleirão vai lá e entrega a bola na mão do cabra e cumprimenta ele é isso ele já pegou uma já sofreu uma olha o gol faz tão nome Alessandro é mais um gol de Miraíma 14 a 4 agora vantagem de 10 Daniel Furtado mas eu vou te dizer nesse momento como disse o professor Adão está voltando esse ano a equipe de Tejussuoka a disputar o campeonato cearense com o incentivo das prefeituras com o incentivo de todo mundo isso é bacana pra caramba digo e repito placar vitória isso é o de menos importante é o aprendizado cognitivo a parte social o motor a afetiva desses meninos que está sendo trabalhado o Daniel Furtado afinal de contas ele está plantando a sementinha do futuro atleta do futuro profissional que vai representar a sua cidade em outro estado ou até representar o Brasil em outras competições a nível internacional ou vitinho olha o Armes pesou sete metros dois minutos ali foi um sete metros meio aplicado dois minutos e foi com certeza lá pra cima do Luiz rapaz o Luiz ficou olhando ali pra professora com a cara de mal dois minutos dois minutos o Luiz falou assim cadê o Mário Diego contra o Pedro Henrique João Pedro é gol do Diego é mais um gol de Miraíma vem trabalhando o Gabriel foi pra filtração por sua jogada é falta a você que está conosco muito obrigado por essa audiência obrigado vocês por estarem incentivando o handball cearense a evoluir gente vocês dando essa moral aqui para os futuros talentos futuros não para os talentos atuais de vocês para futuramente eles terem um futuro no esporte é gol do Diego um passe da parabólica um ótimo passe na mãozinha dele ele fez uma boa recepção um gesto técnico bacana e fez o gol vem trabalhando o Gabriel ali é falta acabei de ser redundante acabei de escutar aqui no ponto futuramente no futuro eu falei perdão tá gente é isso mesmo acontece vem trabalhando a equipe de Jussuoka andou não pode é falta 16x4 vem saindo a equipe de Miraíma ali a cobrança de falta com o goleirão Guilherme ele tá tendo pouco trabalho hoje aí o Gabriel não desculpa o Alessandro Alessandro com o Bernardo trabalhou ali com o Pedro vem fazendo aqui preparação pro engajamento engajou legal ali fez o rodízio lindo passe e que golaço afastando Alessandro e que golaço que infiltração que rodízio maravilhoso Daniel Curtado o Vitinho tá sendo um rodízio muito bem feito em cima da equipe do Teju só que não consegue ficar com a posse de bola é isso aí Daniel Curtado a equipe de Miraíma vem demonstrando aí uma maturidade dentro do handball olha o gol do Gabriel é gol do Teju o Suoca foi pro engajamento fez a infiltração lá o Gabriel chamando a responsabilidade pra diminuir o placar trabalhando infiltrou engajou passe com o Iego tentou girar olha rapaz com carinho carinho ali no pé do pescoço o Vitinho é o handball que é um esporte muito contato muita falta exatamente olha o passo pro Bernardo foi pro individual falta foi agarrado funcionou a defesa e quando funciona a defesa meu amigo é como se fosse um gol exatamente olha o Alessandro defesa do João Pedro pegou a sobra Iego faz 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 teu nome Iego é gol do Miraíma o Vitinho o posicionamento da equipe de Miraíma no rebote tá sendo 100% de aproveitamento não perde um rebote segunda bola sempre de Miraíma vem trabalhando defendeu lá o Guilherme quem tentou a infiltração aqui foi o camisa número 7 o meu Xará Vitor Vitinho atualizando aqui os comentários já já você fala Daniel Cortado porque entrou aí o Luiz tentou o passe agora sim Daniel Cortado pode falar deixa eu ver aqui os comentários olha Daniel Cortado tá falando aqui a Juliana o Pablo tá uma galera bacana olha até uma ela que é uma das das treinadoras se eu não me engano coordenadoras não sei o professor falou o professor Elijames falou o nome dela aqui segura Daniel que já já eu comento tá Bernardo vem pro contra-ataque é gol um gol no Bernardo Daniel Cortado sim a Thelma ela é uma das coordenadoras Daniel Cortado e aí ela acabou de falar que essa turma é bicampeã cearense dos jogos escolares 2021 e 2022 que estiveram representando o nosso estado no Rio de Janeiro olha que bacana a gente não sabia desse detalhe hein é rapaz muito obrigado por trazer essa informação pra gente por isso que a gente nota que a qualidade técnica tanto ofensiva como defensiva da equipe do Miraíma chega mais junto do que a equipe de Tejussoca que vem voltando agora tem mais vivência né Daniel Cortado olha o Iego da trave sobrou Bernardo tô chamando de Marquinhos passei amanhã trabalhando com o Marquinhos é gol do Bernardo é 20x5 Daniel Cortado é o costume né Daniel passei eu na maioria das minhas transmissões aliás todas as transmissões é com o Marquinhos cearense né é a gente a gente confunde né e aí daqui a pouco não tá chamando você de Marquinhos cearense também não tem problema nenhum adoro se eu fosse bonito e rico igual a ele eu era feliz eu queria só ter a metade do dinheiro do Marquinhos e da beleza dele não beleza eu prefiro ficar com a minha né cara entendeu pedido de tempo Daniel Cortado olha Daniel pedido de tempo o jogo parece que ficou um pouquinho mais parelho a equipe de Miraíma mudou seu jeito de jogar tava no sistema 3-3 quase todo o primeiro tempo foi pro sistema 5-1 agora mas ainda assim causando dificuldade pra equipe Tejussuoka e sai em velocidade desse contra-ataque Daniel Cortado o que Tejussuoka tem que fazer Daniel Cortado olha Tejussuoka como o professor mesmo disse tá voltando agora tão refazendo o handball dentro da cidade tão com a categoria de base aí trazendo novamente o poder do bom handball de Tejussuoka não tem o que fazer muito não Vitinho é tentar marcar fazer o máximo possível a galera ainda não fez a leitura de jogo e já tá no segundo tempo e a galerinha não vai conseguir fazer essa leitura de jogo tão rápido então é pegar a experiência essa garotada pegar a experiência para o ano que vem tá pegando aí uma equipe muito experiente pelo que a gente viu aí né campeã é colegial vem aí com dois títulos nas costas então a gente vê que a qualidade técnica da equipe do Miraíma é totalmente superior à equipe de Tejussuoka que tá voltando agora então Tejussuoka tem só que aprender ter experiência e trabalhar e trabalhar e ano que vem vir forte trabalhar e trabalhar muito gente isso aí faz parte do esporte tudo gera aprendizado eu costumo dizer que ninguém quer olha o arremesso é gol do Cauã no esporte na base Daniel Cortado ninguém ganha nem perde todos aprendem Daniel Cortado exatamente Vitinho você falou disso olha o arremesso defendeu o Guilherme em dois tempos e tome passe da parabólica pro Diego que escapa escapa em velocidade ganhou o Gabriel ganhou muito bem em velocidade olha o passe foi pro infiltração o Vitor meu xará faz tão ruim jogador sistema defensivo funcionou nesse último lance transição ofensiva em velocidade Bernardo tentou o passe aí e tome transição olha o passe vai receber de volta recebeu olha o gol olha o gol é gol do Cauã faz tão nome Cauã faz tão nome jogador que transição maravilhosa Daniel Cortado amarelinho amarelinho para o seu não me engano para o Cauã camiseta número 11 da equipe do Miraíma reclamou reclamou foi isso reclamou acho que sim não tenho certeza mas acho que sim eu não me acho eu tava ligado no lance lá na frente quando ela parou o jogo vem trabalhando a equipe de Miraíma trabalhou Alessandro a jogada de pivô é falta em cima dele falta em cima do Pedro olha o Pedro é armador mas entrou ali como pivô viu rapaz por isso que eu falei jogada de pivô porque ele tava de costas para a meta exatamente Bernardo vem fazendo engajamento olha o Alessandro que jogada individual maravilhosa que golaço fingiu que ia dar do lado passou direto e fez um belo gol Alessandro é mais um gol de Miraíma Vitor linda fita que golaço que golaço Vitor vem demonstrando aí as suas garrinhas também a equipe de Tejo Suoca soltou um pouquinho mais Daniel Curtado é isso daí tem que soltar tava muito preso a equipe de Tejo Suoca tem que ir pra cima tem que ir pro individual tem que saber usar o que tem de melhor nervoso é o nervosismo quando eles falaram aqui com a gente dá pra notar o nervosismo no rosto deles e aí é mais um gol do Cauã gol do ponto esquerda Cauã quem sai de velocidade olha o Gabriel foi puxado e que golaço e a nossa senhora que mãozada que arremesso Daniel Curtado do Gabriel dois minutos aí o Alessandro o Alessandro vamos dizer assim o artilheiro o cara dos pontos do handball de Miraíma ficou fora agora dois pontos Miraíma com cinco atletas em quadra é hora da equipe de Tejo Suoca aproveitar essa saída do atleta e aí com o jogador a menos agora a equipe de Miraíma apenas seis em quadra com o goleiro Daniel Curtado vai jogar sem pivô já jogou sem pivô ali tá o arco feito Daniel Curtado aí fez a infiltração trabalhou entrou no jogo olha o arremesso é sete metros comemora muito Cauã é sete metros pra equipe de Miraíma foi lá cumprimentou o fair play deles lá do goleiro aí o técnico que é o to comemora muito olha gente eu vou te dizer que equipe bem trabalhada essa equipe de Miraíma não é à toa que é bicampeã dos Jogos Escolares 2020 e 2021 olha o Bernardo faz tão duro e jogador é gol do Bernardo gol do Camis 85 24 a 9 Daniel Curtado segura que lá vem mais gols olha o Vitor ô Vitor sabe o que é que tá me preocupando aqui a iluminação a iluminação tá me preocupando aqui tá tranquilo na transmissão Daniel Curtado aqui tá tudo é a gente vai aqui acionar uma lente uma lente aqui pra ficar melhor quando a outra transmissão tá com a lente mais aberta na realidade é um filtro né joga um fruto é um fruto 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 bola de ponta jogou tá todo aberto a equipe de Tejussuoka olha quem tá na ponta é gol dele é mais um gol do Cauã que infiltração envolveu a equipe de Tejussuoka aí o Luiz tem pressa jogou com o Gabriel vem pra transição ofensiva tem espaço e que golaço do Juan o Juan que tem ali com a estatura rapaz diversificada ele é alto e tem uma impulsão muito grande menos um ainda pela equipe do Mirai todos os dois menos dois? é todas as duas equipes com menos um jogador com dois minutos Gabriel em velocidade jogou faz cinco contra o Tejussuoka que defesa do Guilherme a defesa foi bonita daqui de longe eu vi a arbitragem ele deu posse de bola pra equipe de Mirai agora cabe a posse de bola da equipe da arbitragem né é como se fosse aquele velho Cearenseis aí dentro né a posse de bola quando ele se quando pija na área Daniel Portato isso aí é porque justamente ele pisou na área entendeu? segura Daniel Portato na resenha que você tá demais hoje perdido de tempo aqui ô professor arbitragem de verde aí ó arbitragem de verde pisou na linha é vem trabalhando Victor o Daniel tá que tá hoje tá mais soltinho que arroz de meio dia vem trabalhando Gabriel agora escorregou na mão dele mas ainda deu certo é gol do Teju Suoca vai diminuindo o prejuízo é 25 a 11 12 minutos segundo tempo Vitinho tem tempo tem tempo a equipe do Teju Suoca se soltou um pouquinho mais conseguiu trabalhar mais essa transição em velocidade principalmente com o Gabriel olha que infiltração e que golaço é mais um gol do Alessandro não dá nem tempo dizer aço 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 hein Vitinho que o jogo é corrido não dá não não dá não não dá pra fazer o bordão não Daniel Portato aproveitar e mandar um abraço aí para o nosso presidente vice-presidente organizador zelador Orlando e um abraço especial também pro Carlos Lima Carlos Lima que encerrou o Intercolegial aí no último final de semana com muito louvor Daniel Portato exatamente a gente tava lá fazendo parte nesta grandiosa este grandioso encerramento encerrando aí com o Chave de Ouro 2022 e que vem a 2023 olha a mãe do Iego tá aqui na live hein a Nanda aí o Iego vai receber a bola tenta interceptar lá o Gabriel deu o passe Bernardo pode achar o passe girou foi puxado e fez o gol e vai tomar dois minutos vai tomar dois minutos lá o Juan tomou dois e nem que achou não viu Vitinho puxou lá pelo ombro o Bernardo Vitor recebe a bola o jogo vai se afunilando o jogo vai chegando próximo ao final Daniel Portato olha o teu põe o teu olhar de águia aí pra ver o tempo Daniel Portato se eu não me engano daqui 13 minutos em alguma coisa eu passo pro Bernardo olha o Bernardo contra o João Pedro faz 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 teu nome jogador faz teu nome Bernardo é pra fazer história é isso aí vem trabalhando Vitor olha o meu bordão não sei se eu não eu não sei se você sabe Vitinho mas o Daniel nosso diretor ele imita todos os comunicadores isso é bom rapaz olha o Iego quem sabe ele faz o gol pra mãezinha é pra Nanda olha o gol é gol do Iego ó o Vitinho não lembra meu bordão lembro não lembro do Berg do Brasil lembro não tá lá não lembro nem que dia é ontem tá lá balançou estremeceu sacudiu Berg do Brasil olha o Vitor foi pra jogar de vida uau Guilherme faz a defesa eu quero ver se você imita da Gossene escutado agora pra que você imita todo mundo essa voz doce essa voz massa essa voz que acalma a gente ninguém sabe quando tá com raiva quando tá feliz quando tá estressada Gabriel vem pra jogada individual e que golaço olha aqui eu sei que é uma coisa em off ninguém tá vendo mas eu vou falar sabe por que eu tava achando a quadra escura a iluminação porque tu tá de óculos escuros eu tô de óculos escuros ainda Bernardo fez a jogada com o Alessandro foi pra filtração defendeu o João Pedro eu ia falar Pedro Henrique não sei da onde trabalhou o Bernardo foi pra jogada individual o João Pedro mais uma vez olha o arremesso aí no dar três vezes pro João Pedro aí é sacrificar o goleirão o goleirão como você disse Daniel Cortado toda segunda bola é de Miraíma exatamente e agora foi a segunda terceira, quarta foi todas as bolas foi de Miraíma e o goleiro ali fez milagres é quando pôde isso cansa grupo lente digital de comunicação a diferença quem faz é você é rapaz tarde quente em Fortaleza em Fortaleza não em Maracanau região metropolitana de Fortaleza olha o passe fez a interceptação lá e vem a equipe Teju Suoca quase que não sai interceptação lá e o camisa número 10 aí trabalhou Teju Suoca pra jogar individual andou 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 na quadra cuidado que a arbitragem vai pegar aí mais um bordão pra você Daniel Cortado é mas qual é o meu bordão no jogo? eu não lembro é novo que eu não tinha nenhum eu criei exatamente você gosta de imitar muito é o Silvio Santos é brutalidade os brutos de qualidade técnica invadem a quadra hoje tem olha o arremesso meu Deus do céu que mãozada foi essa Daniel Cortado que arremesso do Alessandro passou pelas mãos do bom goleiro João Pedro agora nada pode fazer veio um balaço Daniel Cortado olha o placar 31 pra Miraima 12 pra Teju Suoca o tempo de jogo de 16 minutos olha o Iego da velocidade do jeito que ele gosta foi pra dentro foi pra infiltração e que vaselina que largadinha Daniel Cortado é o golaço do Iego e a mãe dele faz a loucura aqui na live rapaz exatamente vou falar que nem o Ronaldo de um fenômeno a Lagardinha engana qualquer um gol o Ronaldo de um fenômeno falava assim olha o arremesso é gol do Teju Suoca gol do Luiz cadê o Mário lembra o Ronaldinho comentando a Copa eu lembro olha o que falar em Ronaldinho não fale em Ronaldinho não porque eu tô eu choro eu tô aqui entristecido pela Copa do Mundo de ontem ou pelo jogo da Copa do Mundo de ontem ontem eu tava chorando lá na arquibancada no Catar escutei o Galvão o Galvão ligou pra mim puto o Galvão Bueno ligou pra mim puto o Galvão não se pode fazer nada infelizmente seleção brasileira perdeu nos pênaltis tinha tudo pra se classificar olha o arremesso jogou no Curto tu sabe o que é que o Ronaldinho o Fernando vai torcer e aí fez o gol Daniel Curtado é o primeiro gol dele gol do Isaac exatamente tu sabe o que é que o Ronaldinho vai torcer agora? o que? ele mesmo vai responder vai torcer pra quem o Ronaldinho? eu vou torcer pra Argentina os irmãos tá certo eu não torço não mas tudo bem que vinheta bom sendo o futebol bem jogado bem merecido até Marrocos que vem fazendo aí uma campanha espetacular pode passar aí pra uma final e levar esse título imédito isso é o futebol gente e aqui é o handball tá exatamente é o nosso handball cearense jogadores de muita qualidade a base sendo construída aí mais uma vez mais uma fornada de jogadores aí tanto de Suoca quanto de Miraíma as duas equipes aí demonstrando a versatilidade um um bom jogo de handball aqui uma boa jogabilidade tanto nível técnico quanto nível tático Daniel Curtado mas eu acho que o que prejudicou a seleção brasileira foi aquele churrasco que eu paguei de nove mil reais foliado a ouro segura Daniel Curtado olha o passo da parabola que não conseguiu pode, pode olha pensou se um churrasco nove mil foliado a ouro quanto é que o cara não vai comprar uma bandeja de ovo no Catar ali a falta Daniel Curtado olha o jogo Daniel Curtado olha o jogo bola coçada e aí parou o tempo lá parece que torceu o pé hein Daniel torceu o pé não foi só o susto mesmo levamos levamos o tornozelo lá vai sair do jogo vai sair só o seu torceu de verdade lá o camisa número dois o Everton ali sentiu viu sentiu sentiu ó quero mandar um abraço especial pra todo mundo que tá curtindo compartilhando comentando não tô conseguindo acompanhar aqui os comentários tem muito comentário mas é você que está conosco ó Raquel Duarte Bianca Aguiar Juliana Guimarães Catarina Abreu Maria Benevides Bianca Nanda todo mundo curtindo compartilhando e comentando aqui ó Pedro Juvemar Pablo Menezes olha gente vocês são demais hein o placar é 33 a 12 quando a pita o árbitro final de jogo a você que esteve conosco Daniel Curtado Glaucinei Curtado nas imagens Daniel Curtado nos comentários meu muito obrigado daqui a pouco a gente volta com mais jogo com mais handball e você se liga conosco através das lentes do grupo lente digital de comunicação então Daniel Curtado esse é o grupo lente digital de comunicação a diferença quem faz é você é você que está conosco até mais ele ele tem do grupo a gente o 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 e o O que é o Televisma, o que eles estão falando?